Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o Restenho. Senhores, fiz a atualização emergencial do último pack de ônibus do EA. Restavam ainda seis ônibus com o som não funcionando ainda na versão 39. E agora eu fiz uma atualização emergencial, então não vai ter vidros nem portas funcionais, mas em compensação a sonorização de motores e afins, painel, essas coisas, está tudo funcionando. Gostaria de demonstrar o Jumbus 340, mas nesse pacote estão o MAN, o Jumbus 340, o Ideale, o Roma 370, o Tribus e mais um ônibus. Mais um ônibus, deixa o tio dar uma olhada aqui, a memória, hein? Meu Deus do céu, o tio está ficando... Monobloco, mas o monobloco também foi atualizado, viu? Só foi olhar para o ônibus e o tio lembrou, hein? Ah, meu Deus do céu, hein? Bom, então o que acontece? Fica quieto o mouse, eu comprei um mouse novo. E ele é tão bom que ele desliza sobre o meu mouse pad, que está no meu cockpit junto com o volante, então o volante vibra, ele vai mexendo também. Bom, vamos lá? Bom, não preciso falar aqui. Eu deixei o som de ônibus traseiro, né? Então esse aqui é um ônibus traseiro. Então, ó, o som está lá atrás, ó, tá vendo? Olha aí, botei até um pente de turbina no ônibus, hein? Esse aqui é um jumbus traseiro e quarenta, ó, que é um motor de motorização Scania 113. Eu achei esse som um som parecido. Lembra que é uma adaptação, né? Então eu estou usando os sons do pack do Kirschbaum. E esse daqui eu achei bem parecido. E eu achei que ficou bom. Parte interna, né? Tudo funcionando. Buzina, luz. Tudo certinho. A única coisa é que não tem os vidros e as janelas funcionais, porque o Christian está sem computador. E aí, obviamente, ele não consegue atuar. Mas emergencialmente está funcionando. Deixei o link para você baixar os ônibus aqui no descritivo do vídeo. O link direciona ao vídeo de download do MAPA 6.0. Os ônibus estão todos lá separadamente. Você pode baixá-los independentemente se você gosta de um ou de outro. Ok? Combinado? Valeu, obrigado. Agradeço demais a sua companhia. Muito obrigado a você que gosta de ônibus e curte o MAPA. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.